Na noite de terça-feira, dia 12 de maio, o empresariado de Rolim de Moura esteve em festa. Isso por causa da entrega do troféu a CIRME. Com o tema Os Melhores Brilham, a Associação Empresarial ofereceu uma noite de gala para homenagear empresas, empresários e profissionais que se destacaram em 2014, em pesquisa de opinião pública feita pela entidade. O evento aconteceu no Centro de Tradições Gaúchas, CTG. A presidente da entidade fala da realização do evento. O troféu a CIRME é sempre muito bem esperado, as pessoas aguardam para este momento, é onde nós agraciamos aqueles que se destacaram no ano de 2014. É um momento importante para todo mundo, para nós enquanto entidade, e é um momento de festa. Como emissora de TV local destaque, a TV Candelária recebeu o troféu. Ao todo, 113 empresas se destacaram em 2014. 89 participaram do evento. E a TV Candelária, mais uma vez, se destacando. Esse é o quarto ano que a TV Candelária ganha o troféu a CIRME. Isso representa o trabalho honesto, o trabalho sincero, o jornalismo verdade que a TV Candelária e a Rede Record faz em todo o Brasil. E nós, é claro, estamos felizes, nos sentimos recompensados e isso nos traz cada vez mais a responsabilidade de fazer um jornalismo cada vez melhor, cada vez mais trazendo para o telespectador a verdade. E queremos agradecer a todos que votaram na gente, a todos que torceram pela gente e a todos que assistem a TV Candelária, a Rede Record, em Rolim de Moura, na Zona da Mata e também no estado de Rondônia. Para muitos empresários, o troféu significa mais uma conquista. Para a gente, a recompensa do nosso trabalho, a gente fica muito feliz, a população acredita na nossa empresa e realmente está aí, fomos bem lembrados e acredito que a gente está trabalhando no caminho certo e para os próximos anos a gente vai conseguir, de repente, manter esse posto. A gente fica muito feliz de estar recebendo aqui mais um prêmio pela Onix Engenharia e parabenizar todo o evento, parabenizar toda a organização e prestigia o empresário, o comerciante da cidade de Rolim de Moura. Nós ficamos muito orgulhosos por mais essa conquista das óticas Carol e ser escolhida, dentre tantas, uma das melhores da região. Tenho a agradecer a todas as pessoas que trabalham conosco e também as que fazem óculos conosco, que é o nosso público, são vocês, nossos clientes, vocês um muito obrigado. A pesquisa feita pela Associação Empresarial ouviu 1.083 pessoas em casas e estabelecimentos comerciais de todos os bairros e do Distrito Nova Estrela, entre os meses de fevereiro e março.